Vem Morena Vem Morena, vem Vem Morena, vem samba Vem Morena, vem Que o samba está ali esperar Pois sem você não vai haver samba Muito triste eu vou ficar Venha para o samba Morena Não seja assim tão má Pois existe naquele cantinho Um piano de estimação Uma velha bateria Para fazer a marcação Um amigo inseparável O meu violão Vem Morena, vem Vem Morena, vem samba Vem Morena, vem Que o samba está ali esperar Pois sem você não vai haver samba Muito triste eu vou ficar Venha para o samba Morena Não seja assim tão má Vem Morena Vem samba Vem Morena, vem Vem samba meu bem Vem Morena Vem Morena, vem samba Obrigado.